Obrigado. Eu sou muito grato a São Paulo, porque foi aqui que eu tive toda a oportunidade de estudar, tudo, e foi aqui em São Paulo que eu resolvi mudar a minha vida. Eu quero, eu posso, uma vaga é minha. Nos últimos três anos que eu morei em São Paulo, eu trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo, eu era assessor legislativo. Era aqui nesse prédio que eu trabalhava, Câmara Municipal de São Paulo. E aí teve um dia que do meu trabalho na Câmara até a minha casa, 12 quilômetros, era uma sexta-feira com chuva, isso é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu demorei quatro horas e meia para chegar em casa. E esse dia eu cheguei em casa e eu bati o martelo e falei, não, eu vou sair de São Paulo. Hoje eu venho para São Paulo para ver minha filha, ver meus amigos, porque morar em São Paulo é difícil. Pedi exoneração, então eu resolvi estudar para concurso. Quando ele começou com a ideia de prestar concurso, eu achei bem legal, achei que ele tinha plena capacidade para fazer isso, ele é bem disciplinado, bem obstinado, então eu sabia que podia demorar um pouco, mas que ia dar certo, era uma questão de tempo. Só eu tinha 51 anos de idade. O pessoal deu risada. Vendi tudo o que eu podia vender para ficar o máximo de tempo possível só estudando, sem trabalhar. Fui para a casa da minha mãe, que já morava há uns 20 anos em Curitiba. Curitiba, onde eu entendi que para realizar meus sonhos não tinha idade. Eu me lembro do dia que liguei para minha mãe. A vida não estava nada fácil. Resolvi sair de São Paulo e vir morar com ela aqui em Curitiba, para voltar a estudar. Imaginem, voltar para a casa da mãe depois dos 50 anos de idade é difícil. Me tranquei num quarto de 12 metros quadrados e vamos estudar. E no começo foi muito difícil, porque eu estava há mais de 30 anos sem estudar. E entrei num curso presencial. Fiquei três meses nesse curso presencial, mas não me adaptei. Nós não encaixava a metodologia do professor comigo. Então eu resolvi estudar online. E aí que eu conheci o GRAM. Comprei o pacote ilimitado. Eu montei o meu time de professores. Então o meu aproveitamento foi muito melhor. Os professores estavam lá no meu quarto, dando aula para mim, sozinho. Isso foi realmente uma coisa muito boa. Aonde eu ia, eu gravava matéria com a minha voz, botava o fone de ouvido e escutava a matéria. Então eu não perdia um minuto. Eu assistia a aulas online onde eu estava. Então eu não tive dúvidas em ser aluno do GRAM. As dificuldades que eu senti foram muitas no começo. Primeiro dificuldade de dor física. E teve outros problemas também que foram acontecendo no meio do caminho. O meu dinheiro acabando. Eu fiquei com uma nota de dois reais na carteira. E eu guardo essa nota até hoje. E aí eu peguei a lápis, eu escrevi nessa nota. Foco, força e fé. Eu fazia assim uma analogia com o esporte. Eu vou entrar, vou parar numa praia ou num porto. Eu chegando de barco ou de caiaque, descia e botava fogo no caiaque. Que era para não ter nem passar pela minha cabeça de desistir e voltar para trás. Então os primeiros concursos que eu fiz, eu não estava habituado. E o primeiro grande concurso que eu passei foi no TRT de Minas Gerais. Eu fiquei em décimo lugar. E não fui chamado. E aí eu comecei a reforçar mais, estudar mais e fazer muitas questões. Para esse concurso do Ministério Público, para o oficial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, só para esse concurso eu fiz mais de 11 mil questões. Não adianta você que vai participar de um campeonato de natação, por exemplo, e você estuda toda a parte teórica, você estuda, vê os vídeos dos grandes nadadores, mas você não entra na água para nadar. E nesse concurso do Ministério Público, oficial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu cheguei três dias antes, me tranquei num quarto de um hotelzinho que eu fiquei perto da rodoviária. E eu fui tão focado nesse concurso do Ministério Público que eu perdi meu celular no Uber. Tem uma coisa que todos os concurseiros passam por isso. Você está fazendo uma prova e de repente você está pensando em outra coisa. E toda hora que acontecia isso, eu falava, não, foco, foco, foco. E uma frase que eu sempre usei, desde que eu comecei a estudar para o concurso do Ministério Público, eu falei assim, eu quero, eu posso, uma vaga é minha. Fiz uma montagem no computador, a foto do prédio do Ministério Público, a foto de uma carteira funcional, uma foto minha, eu assinando o termo de posse e eu coloquei assim, rumo ao primeiro lugar. E aí saiu o resultado. E aí na hora que saiu o resultado, eu vi e eu comecei a chorar. Olha, eu conheci o Marcelo, nós tínhamos aproximadamente uns 13, 14 anos, nos treinamentos da Federação Paulista de Judô. E a vida de um atleta, né, tem os quatro Ds, né? Determinação, disciplina, desprendimento e dedicação. Ele acho que reuniu tudo isso, no que ele fazia já no esporte, fez nessa vida buscando o objetivo do concurso público. Ganhou a medalha de ouro olímpica nesse sentido, né? O GRAM foi fundamental na minha preparação. Quando eu comecei a estudar para concursos, eu estava perdido. E eles me ajudaram a realizar meu grande sonho. Olha, depois de, depois da aprovação, de tomar posse, começar a trabalhar, eu tomei um choque, né? É completamente diferente. São Paulo é um outro mundo. E as coisas que eu... Eu pude fazer, né? Devido à remuneração que eu comecei a receber. O primeiro mês que eu cheguei lá, eu fiquei uns 20 dias comendo pão com mortadela e tomando água da torneira de casa porque eu não tinha dinheiro para ir no mercado. A primeira remuneração Eu com o RIP no mercado. Hoje eu posso... Não vou falar, posso fazer o que eu quiser. Mas eu tenho uma... Uma base, uma liberdade financeira muito bacana. Próximo sonho meu aí que tá... Tá chegando mais pra frente aí. Eu quero... Eu tô numa cidade hoje que tem água que sempre eu mentalizava isso. Por isso que eu peguei o caiaque, todo o material de pesca, de acampamento que eu gosto muito. É um sentimento de... De objetivo alcançado, né? E tudo isso eu conquistei depois de uma decisão que eu tomei. após os 50 anos de idade. E deu certo. Comecei a estudar aos 50 anos de idade. Depois de mais de 30 anos parado. Prestei 19 concursos. Fui aprovado em 12. E consegui o meu tão sonhado primeiro lugar no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Valeu, Grã! Como mãe de quatro filhos, a assinatura ilimitada do Grã foi essencial. Porque ela estava comigo aonde quer que eu fosse. O que eu estivesse fazendo, eu podia fazer assistindo uma videoaula, ouvindo um áudio. Tinha um PDF ali pra uma leitura rápida. O cronograma com o meu material todo organizado. Meu nome é Bárbara Vale, aprovada em primeiro lugar para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu sou o Grã. E todo mundo pode. Legenda Adriana Zanotto 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 o curso virtual preparatório para concursos públicos do país. E essa é a Operação Aprovada o Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Delta PCDF. Então estou aqui já há quanto tempo? Já há sete anos já no Gran Cursos Online e 15 anos no Gran Cursos e trabalhando com os concursos delegados da Polícia Civil do Distrito Federal. Então se você quer ser meu colega, não deixe de acompanhar as nossas aulas aqui para o concurso de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Meu amigo PW, não tem como a gente olhar o retorno aqui depois do YouTube nesse estúdio. Nós estamos ao vivo e em definitivo para todo o Brasil, direto dos estúdios do Park Shopping, onde nós vamos estudar a nova lei de abuso de autoridade. e estudando a nova lei de abuso de autoridade eu farei remissões à lei de prisão temporária e ao Estatuto da Criança e Adolescente, além do Estatuto da OAB na questão das prerrogativas, certo? O Estatuto da OAB dificilmente é cobrado nos concursos delegados, mas você precisa saber por conta dos tipos penais que estão relacionados ao exercício da advocacia. O Estatuto da OAB é cobrado na prova da OAB e alguns outros concursos, como por exemplo, de defensor, lógico, AGU e procurador autárquico. Tudo bem? Mas não é sempre que eles cobram nos editais de delegado, porém você precisa saber principalmente por conta das prerrogativas do advogado, artigo, se eu não me engano, sétimo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Gran Cursos Online está aqui na Operação Delta aprovado. Você que quer ser meu colega, não deixe de conhecer os nossos materiais, principalmente o de PDF. Tudo bem? O meu Instagram é sergiobaltzer__. Para facilitar a sua vida, eu tenho um canal no YouTube com as aulas que eu gravei ao longo dos anos aqui no Gran Cursos Online e como todos vocês sabem, é o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Estou eu e PW, grande garotinho PW, ele que vai me ajudar hoje com as imagens. PW, tem como ver o retorno aqui, meu querido? Vamos jogar já na tela a lei. Está aí, ó. Operação aprovada, legislação extravagante. Então está aí. Professor Sérgio Baltzer, hoje nós veremos a nova lei de abuso de autoridade. Nova lei de abuso de autoridade. Nova lei de abuso de autoridade. Vou ter que colocar aqui no telefone, então. Vou ter que colocar no telefone o retorno aqui do nosso chat do YouTube. Vamos lá. Vou colocar aqui. Primeiro de tudo, eu queria conversar com vocês, pessoal, sobre a questão do crime de hermenêutica. Tá? Crime de hermenêutica. Se perguntarem para vocês em prova de primeira fase, se é crime de hermenêutica, vocês vão responder que não. Tá? Crime de hermenêutica. Porém, nós temos que ficar atentos, tá? Porém, nós temos que ficar atentos na questão das limitações literais e das limitações jurisprudenciais, tá? Então, limitações literais e limitações jurisprudenciais. Então, tem crime de hermenêutica? Não. Não há. Não há do verbo haver o crime de hermenêutica. Já vou explicar o que é o crime de hermenêutica. Porém, cuidado, tá? Nós temos limitações. Nós temos limitações na jurisprudência, JRP, e a própria limitação literal. Quando eu falo literal, é limitação da própria lei. Certo? O operador do direito, ele não responde por crime de hermenêutica. Não é abuso de autoridade. Porém, 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 nós temos que observar a limitação jurisprudencial e a limitação, a limitação jurisprudencial e a limitação literal. Pronto, olha lá. Então, olha o pessoal aqui. Pronto, consegui aqui conexão no meu YouTube. Carol Moraes, boa noite. Carlos Eduardo, tudo nosso. Natália Mariano. Caroline Ferraz. Caroline. Milena Gomes. Dan Sorrade. Faz tempo que eu não vejo o Dan. O Dan é da época do nosso direito penal em filmes e séries. Barreto Sobrinho, Barretão. Beatriz. Larisa. Maciel, boa noite. Mary Helen Cerucci. Já começou. Já começou. Acabamos de começar. Caio Cardoso. Vilas Boas. Maria Juracy Carneiro. Começamos. Maria Juracy Barreto. Milena Gomes. Estão todos aí. Olha lá. José Fábio chegando agora. Vamos lá. Quero que todos vocês sejam meus colegas. Pode mandar suas perguntas aqui no chat. Obrigado pelo elogio. Já converso com vocês. Volta a imagem do professor. Bom, hermenêutica é interpretação. Eu respondo por abuso de autoridade em virtude da minha interpretação dos fatos como operador do direito. Então, eu sou delegado de polícia. Eu tenho uma interpretação dos fatos e das provas. Se eu tenho uma interpretação dos fatos e das provas que não condiz com a interpretação do promotor e do juiz, eu vou responder por crime de abuso? Essa é a questão. Então, põe na tela, meu querido. Para a prova. Põe aí. Artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Para a prova de primeira fase, eu acredito que possa cair a letra da lei. Então, prova de primeira fase, lei de abuso de autoridade, nova lei de abuso de autoridade, eu terei a cobrança da letra da lei. Eu quero que vocês saibam. A divergência na interpretação de lei ou avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, não há, do verbo haver, o chamado crime de hermenêutica. Agora, eu tenho que observar a limitação na lei e a limitação na jurisprudência. Então, vamos lá. Volta a imagem do professor. Limitação da lei. Olha só, pessoal, eu trabalho no plantão da primeira delegacia de polícia. O plantão da primeira delegacia de polícia funciona como uma central de flagrantes, certo? Vocês vão trabalhar comigo no plantão policial. E aí, vocês todos trabalhando em várias centrais de flagrante. Bom, você aprende lá nos seus estudos do Código de Trânsito, quando é que você vai autuar alguém por embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante é crime do artigo 306 do CTB. Você foi aprovado no concurso de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Você está trabalhando, então, juntamente do DETRAN, você está trabalhando com equipes do DR e equipes da Polícia Militar do Batalhão de Trânsito, além de poder estar trabalhando com policiais rodoviários federais. Quando eu trabalhava na delegacia do Recando das Emas, tinha um posto da PRF, certo? Bom, foi abordado um condutor embriagado. Esse condutor embriagado assoprou o bafômetro. Põe na tela, meu querido PW. Olha só, quando nós olhamos o 306 do CTB, só para você compreender o que é crime de hermenêutica, ou o que não é crime de hermenêutica, tá? Qual é a questão da limitação literal para a pessoa responder por abuso ou não, e aí eu preciso depois ver se tem algum tipo penal na lei de abuso. Olha só, quando eu pego o artigo 306 do CTB, eu vou analisar que para eu prender alguém por embriaguez ao volante, eu tenho que ter 0,3 miligramas por litro, tá? Então esse é o bafômetro, beleza? Esse é o bafômetro. Só que eu tenho uma portaria do Inmetro que fala, olha, tem uma margem de erro de 0,04 para cima e 0,04 para baixo. Então, para eu prender alguém por embriaguez ao volante, eu teria que olhar quanto deu, certo? E já levar em conta o bafômetro vem com o bafômetro vem já com a margem de consideração do Inmetro. Então, olha lá, eu prendo alguém por embriaguez ao volante, se ele soprar o bafômetro e der 0,34 para cima, tá? 0,34 para cima, tudo bem? Então, aqui, 0,34 para cima, eu tenho a lavratura do alto de prisão em flagrante e tenho, certo? Tenho a lavratura do alto de prisão em flagrante e tenho também a multa administrativa, beleza? Olha só, a lei de abuso de autoridade fala que não há, a lei de abuso de autoridade fala que não há crime de hermenêutica, porém, eu tenho limitação na literalidade da lei e na própria jurisprudência. Então, vamos lá, volta a imagem do professor. Eu, Sérgio, como delegado, para eu lavrar um alto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, eu tenho que ver lá, 0,34, 0,34 para cima, 0,34, tá? Esquece a questão da coleta de sangue, vamos para o bafômetro, tem que dar 0,34 para cima. Aí eu inovo na legislação, eu vou lá e prendo, faço um alto de prisão em flagrante 0,29, certo? Ou por 0,15. O que era só uma multa administrativa, eu acabo fazendo um alto de prisão em flagrante. Bom, então, eu não respeitei a literalidade da lei, eu não respeitei a letra da lei, eu inovei no ordenamento. Pode, não pode. Aí eu teria que achar um enquadramento, que é a chamada adequação típica, para ver aonde eu encorro na lei de abuso de autoridade, tá? Lembrando sempre, põe na tela, meu querido PW. Olha só, pessoal, para ter o crime de abuso de autoridade, você tem que se lembrar do elemento aqui especial. Para ter abuso de autoridade, eu tenho que ter, como delegado, a intenção de prejudicar alguém, de me beneficiar, ou beneficiar terceiro, ou ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Tudo bem? Então, eu tenho que ficar atento a isso e eu já volto. Para ter o crime de abuso de autoridade, para haver o crime de abuso de autoridade, eu tenho que, além de cometer a conduta, além de praticar a conduta, peço desculpas, além de praticar a conduta, eu teria que ou prejudicar a pessoa, ou me beneficiar, ou beneficiar terceiro, ou ainda, por capricho ou satisfação pessoal. Então, nós temos, não é tão simples assim, volta e imagina o professor PW, obrigado, meu querido, não é só eu ter a correta adequação, eu tenho que ver também o elemento específico. Agora, vamos voltar à nossa vaca fria, como diria o professor Clilton Guimarães. Se você procurar no Google, tem lá esse termo, voltando à nossa vaca fria, você vai entender o que é voltar à nossa vaca fria. Vamos voltar para o assunto anterior. Então, para a prova de primeira fase, não tem crime de hermenêutica. Vai cair a letra da lei, para a prova de primeira fase. Põe aí na tela, meu querido. A divergência na interpretação de lei, ou na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade. Então, em tese, não há crime de hermenêutica. Porém, eu tenho uma limitação na lei e na jurisprudência. Aí eu expliquei para vocês. Volta a imagem do professor. Olha só, limitação jurisprudencial. Limitação jurisprudencial. Vamos para as súmulas vinculantes. Vamos lá. Você sabe que artigo 1º, incisos 1º a 4º da lei 8.137 de 90, é a súmula 24 ou 26, súmula vinculante, 24 ou 26. Eu só tenho crime contra a ordem tributária? Então, assim, só haverá sonegação fiscal, só haverá sonegação fiscal depois da conclusão do processo administrativo fiscal, chamado PAF. Então, vem para cá, porque eu falei que eu ia, a partir da lei de abuso, eu ia explicar outras leis penais especiais. Então, vamos lá, vamos para a súmula do STF? Então, aqui, põe na tela, meu querido, depois vocês ajudam o professor, que eu estou dando aula de cabeça. Então, vem cá. Olha só, eu tenho que não há crime de hermenêutica, porém, eu tenho que observar as limitações jurisprudenciais. Então, vamos dar um exemplo para vocês do que pode ser uma interpretação que acaba violando direitos. Olha só, crime de sonegação fiscal. Crime de sonegação fiscal. Crime de sonegação fiscal. A gente tem que olhar os artigos. Primeiro, incisos 1 a 4º da lei 8.137 de 90. Tudo bem? Então, aqui, nessa parte aqui, eu tenho o processo administrativo fiscal. Beleza? Concluir o processo administrativo fiscal, eu vou ter o lançamento do crédito tributário. Beleza? Vamos saber. Aqui, quando tem o lançamento do crédito tributário, nesse momento, no lançamento do crédito tributário, o que eu tenho? Eu tenho, no lançamento do crédito tributário, ocorrência de crime material. Tudo bem? E aí, turma, eu vou ter uma comunicação do fisco para o delegado de polícia que se chama representação fiscal. A representação fiscal no ordenamento é uma condição objetiva de punibilidade. A representação fiscal é uma condição objetiva de punibilidade. Tudo bem? Então, olha só. O fisco terminou o processo administrativo fiscal. Lançou o crédito tributário. Foi constatada a ocorrência de crime material. Artigo 1º, incisos 1 a 4º da lei 8.137 de 90. O 5º você desconsidera o inciso 5º. O fisco comunicou à polícia. Beleza? Aqui eu posso ter a instauração do inquérito. Nesse momento, eu posso ter a instauração do inquérito. E antes disso, não pode, turma. Então, olha só. Volta e imagina o professor. Eu tenho uma súmula vinculante sobre esse assunto. Eu tenho uma súmula vinculante sobre esse assunto. E aí, eu desrespeito a súmula vinculante. Eu instauro o inquérito antes mesmo da conclusão do processo administrativo fiscal. E vamos imaginar, porque nada é absoluto. Existem decisões que falam, olha, não pode pelo crime contra a lei tributária. Mas se tiver crime conexo, lavagem de capitais, crimes contra o sistema financeiro nacional, o delegado pode instaurar inquérito em relação aos outros delitos. Não em relação ao crime contra a lei tributária. Por quê? Porque aí eu dependo do lançamento do crédito tributário, certo? Para ter ocorrência do crime material. É a súmula vinculante 24 ou 26. Acho que a 24 é dos crimes hediondos e a 26 é dos crimes contra a lei tributária. Ou você troca, tá? Não importa. Alguém me ajuda aí no chat do YouTube. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Põe na tela, Pw. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Prova de primeira fase, você vai saber a letra da lei. Prova de segunda fase ou prova oral, você vai falar, mas excelência, eu encontro limitações na letra da lei e na jurisprudência. Volta a imagem do professor. Então, não há crime de hermenêutica. Não há crime de hermenêutica. Não há crime de hermenêutica. Porém, eu esbarro na limitação literal e na limitação jurisprudencial. Então, assim, eu como operador do direito e vocês que serão operadores do direito ou já são por serem advogados, vocês, tá? Vocês, todos, vão ter uma opinião sobre um fato. Ou vocês vão ter uma avaliação sobre um fato. Ou vocês vão interpretar a lei de uma maneira. Certo? Mas essa interpretação divergente não vai constituir crime de abuso de autoridade. Por exemplo, turma, então agora vamos para exemplos reais. Vamos para exemplos reais. Eu trabalhava na Delegacia do Recanto das Emas. Ela respondia pelo Riacho Fundo, onde vocês vão trabalhar. Delegacia do Riacho Fundo. Aí a cidade satélite do Riacho Fundo teve um crime de roubo às 15 horas. Só que os criminosos foram presos 16 e 30, na situação que todo mundo presumiu que eles fossem os autores. Eles foram encontrados com a arma do crime, foram encontrados com os objetos do roubo. Só que eles foram encontrados. Só que havia um menor. E pelo Estatuto da Criança e Adolescente, primeiro você vai para a Delegacia Especializada, o ECA fala Repartição Policial Especializada, faz a apreensão do menor e volta com todos os documentos para fazer o alto de prisão em flagrante em relação ao adulto. Ou aos adultos. Tudo bem? É duro falar isso rápido. Certo? Então olha só, às 15 houve um roubo, tinha dois adultos e um menor. O menor cometeu o ato infracional. Às 16 e 30, os dois adultos foram presos e o menor foi apreendido. Primeiro foi para a Repartição Policial Especializada, fez o alto de apreensão e voltou para a circunscricional que eu trabalhava. Eu fiz o alto de prisão em flagrante dos adultos. O menor é alvo de alto de apreensão. Estatuto da Criança e Adolescente. Tudo bem? Quando chegou na audiência de custódia, o magistrado notou o horário do roubo, o horário da prisão e o horário da lavratura do alto de prisão em flagrante. E ele entendeu que a prisão era ilegal e relaxou na audiência de custódia. Tudo bem? Ele entendeu o magistrado que era. Agora, eu respondo por isso? Não. Por que eu não respondo? Põe na tela, meu querido. Olha só. Para ter abuso de autoridade, constitui crime de abuso de autoridade. Quando a conduta praticada pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Tudo bem? Então, olha lá. Artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Prova de primeira fase. Aqui também, letra da lei. Prova de primeira fase. Então, não há crime de hermenêutica. A gente fala isso. Quando nós estudamos crime de hermenêutica, a gente lembra de Rur Barbosa. Isso é antigo no ordenamento jurídico. Tudo bem? Só que eu tenho limitações. Limitações na literalidade da lei. Por isso que eu coloquei limitação literal e limitação jurisprudencial. E aí eu cito, na questão da letra expressa, da norma expressa, o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 306 do CTB. Tá? Volta a imagem do professor. Quando você pega o 306, olha só. Se eu não usar a coleta de sangue, se eu não usar a coleta de sangue, se eu não usar o bafômetro, eu ainda posso usar a prova de vídeo, prova feita a partir do vídeo, prova feita a partir das testemunhas. Então, o depoimento dos agentes de trânsito, das autoridades de trânsito, os depoimentos são muito importantes. Tá? Então, tem o alto de constatação do agente de trânsito. Agora, vamos lá. 306 do CTB. Se nós sopramos o bafômetro, não colheu sangue, o agente de trânsito falou que não tem como fazer o alto de constatação. E eu mando para o IML também, e o IML dá negativo, exame preliminar de embriaguez. Não está embriagado, não tenho como fazer o alto de prisão. Tudo bem? Agora, ele assoprou o bafômetro. Deu menos de 0,34. Deu menos de 0,34. Eu não posso presidir um alto de prisão em flagrante contra essa pessoa. Por quê? Eu não posso autuá-la pelo 306 do CTB por crime. Porque eu preciso de 0,34 para cima. Tá? 0,34 miligramas para cima. Tem lá uma conversão. Lá fala 0,6 decigrama. Só que aí você tem que converter. Aí a questão de matemática é coisa do professor Josimar. Vamos lá. 0,6 decigrama, se converte, vai para 0,3. E aí tem que pegar a portaria do IML. 0,04 para cima e 0,04 para baixo. Certo? Então, vamos lá. Crime de hermenêutica, eu gostaria que você colocasse aí como matéria dada. Turma, vamos para a questão da prisão temporária, o ECA e também a questão do Estatuto da Advocacia. Quando eu era um jovem concurseiro, eu tive aula com o nosso professor, o saudoso Luiz Flávio Gomes. Tive a honra de ser monitor do professor Luiz Flávio Gomes. Fui aluno e fui monitor dele. E hoje eu passo os conhecimentos que eu aprendi com ele lá nos anos 2000. Então, o professor Luiz Flávio faz muita falta no país. Ele foi delegado, ele foi promotor, ele foi juiz, ele foi advogado. E, por fim, ele encerrou a carreira como deputado federal. Ele nos deixou de uma maneira muito dolorosa. Ele morreu de câncer. Acho que foi um pouco antes da pandemia. E pouco depois nós também tivemos a perda do professor Damasio. E eu lembro que lendo o livro do professor Capês, o professor Capês também... Eu tive aula com os três, lá quando eu era menino. Isso há 20, 25 anos. O professor Capês lá... Por isso que é interessante quando o William Douglas fala quando você lê a doutrina, começa. Vê a capa, vê o que o autor fala, vê a dedicatória, vê tudo para você... Você internalizar tudo aquilo. Eu lembro que o professor Capês falou um agradecimento... Quero dedicar essa obra ao professor Damasio e ao professor Luiz Flávio pela contribuição dada às ciências criminais. Aí, quando eu escrevi o meu livro, eu dediquei ao professor Damasio e ao Luiz Flávio e ao Capês. Fiz a mesma coisa, só que eu dediquei ao Capês. É um livro que depois se tornou os PDFs aqui do Gran Cursos Online. Pessoal, o professor Luiz Flávio, quando ele dava aulas presenciais, ele me ensinou algo que eu nunca mais esqueci. Qual é o melhor horário para ser preso? Qual é o melhor horário para ser preso hoje? Qual é o melhor horário para uma pessoa ser presa? Isso. Então, segundo a lei de prisão temporária, vocês não vão esquecer mais isso. A nova lei de abuso, ela mostra para nós, ela altera a lei de prisão temporária, a nova lei de abuso altera a lei de prisão temporária e nos mostra qual é o melhor horário para ser preso hoje no Brasil. Põe na tela. Então, o melhor horário para a pessoa se entregar é 23h59. 23h59. Por quê? Olha lá. Lei de prisão temporária. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Então, se a pessoa se entregar às 23h59, ou se eu cumprir o mandado às 23h59, é o melhor horário. Tá? Então, agora, na lei de prisão temporária, eu gostaria que vocês soubessem disso. A nova lei de abuso alterou a lei de prisão temporária. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Tudo bem? Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Certo? Olha lá. Nós temos que tomar cuidado, pessoal, porque a lei de prisão temporária, a lei de prisão temporária, ela foi alterada pela nova lei de abuso. Então, olha o que que fala o artigo 2º no seu parágrafo 4ºA. O mandado de prisão conterá necessariamente período de prisão temporária, perdão, o mandado de prisão conterá necessariamente período de duração da prisão temporária, estabelecido no caput, caput significa cabeça, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Agora, turma, isso é norma, volta a imagem do professor, isso é norma para a prova, isso é um artigo que você deve memorizar para a prova de primeira fase. Porque, se nós fôssemos analisar o ordenamento, então, assim, crimes que não são hediondos equiparados e comportam a prisão temporária. Então, envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte. Envenenamento de água potável, produto alimentício, tá? Envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal com resultado morte, tá? Envenenamento de água potável. Produto alimentício. Com resultado morte. Não é hediondo. Era. Não é mais. Porém, admite temporária. Prazo da temporária. Cinco prorrogáveis por mais cinco. Tudo bem? Cinco prorrogáveis por mais cinco. Vamos lá. Furto com emprego de explosivo. Furto com emprego de explosivo. Se tornou crime hediondo. Se é crime hediondo, se é crime hediondo equiparado, eu tenho 30 dias prorrogáveis por mais 30, tá? 30 dias prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Eu sei quem empregou o explosivo pra furtar um caixa de autoatendimento. Eu representei pela temporária o juiz, depois da opinião do MP, o juiz concedeu a temporária. Qual que é o melhor dia pra ser preso? 23h59. Qual que é o melhor horário pra ser preso? 23h59 daquele dia. Porque já computa. Aquele dia por completo. Tá? Então, hoje é dia 8 de agosto. 8 de agosto, às 23h59. Sérgio Baltz e da equipe pegaram o sujeito na rua numa prisão temporária. 23h59. Já computa? Já computa. Certo? Então, 8 de setembro, às 23h59. Se eu cumprir 8 de setembro, às 23h59, tá valendo o primeiro dia? Tá valendo o primeiro dia. Crimes que são hediondos equiparados. Prazo da temporária. 30 dias prorrogáveis por mais 30 em caso de extrema e comprovada necessidade. Crimes que não são hediondos ou equiparados. Exemplo. Crime contra o sistema financeiro nacional. 5 dias prorrogáveis por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade. Tá? Agora, letra da lei. Põe na tela, meu querido PW. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no capítulo desse artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Beleza. Tá? Olha lá. Parágrafo 7. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Então, olha só. Volta a imagem aí do professor. Isso. Começo do ano passado eu prendi dois autores de um crime de latrocínio. Tá? Latrocínio, crime hediondo. 30 dias. Pedi a prorrogação. Eu tinha vários laudos para anexar no inquérito policial. Então, pedi a prorrogação por mais 30 dias. Então, foram 30 dias, renováveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Agora, vamos tentar entender esse finalzinho aqui. Põe na tela, meu querido PW. Decorrido o prazo contido no mandato de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade. Certo? Então, volta a imagem do professor. 30 dias. Prorroguei. Fui lá e pedi para o juiz para prorrogar para mais 30. Juiz. Acabou. E eu vejo que o sujeito não é o autor. Ou que não é caso de pedir a conversão da temporária em preventiva. Mas ele está na custódia. 30, prorrogáveis por mais 30. Não é caso de ele continuar preso. Ou não é caso de converter em preventiva. Independentemente de uma ordem do juiz, eu, como delegado, tenho que colocar ele em liberdade. Põe na tela, PW. Decorrido o prazo contido no mandato de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente da nova ordem da autoridade judicial, por imediatamente o preso em liberdade. Salvo se já tivesse sido comunicado da prorrogação da temporária ou da decretação da preventiva. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Deixa eu ver o chat. Como é que está? Deixa eu ver o chat. XZT. Deixa eu ver o chat. Como é que está o chat aqui? Deixa eu atualizar aqui o chat. Vamos lá. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Então, Gilma 78, boa noite, boa noite. Rodrigo, muito obrigado. Súmula vinculante 24. Francis Tavares, agradeço por disponibilizar o material. Obrigado, obrigado. Viviane, boa noite. Débora, boa noite. Viviane Carvalho, professor que entrou que eu nem vi. Roberta, boa noite. Alexandre Ataíde, boa noite. José Fábio, boa noite. Todos vocês serão meus futuros colegas da Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos lá? Olha só, pessoal. Eu peço a temporária. Então, para vocês irem treinando prisão, quais são os crimes que admitem temporária, eu estou gravando aqui no Parque Shopping e aqui eu já fui delegado da área. Era antigamente oitava DP. E houve, nos anos 2011, um roubo com restrição de liberdade. Na época não era crime hediondo, hoje é hediondo. Roubo com restrição de liberdade é hediondo. Roubo com restrição de liberdade é hediondo. Beleza? Então, hoje é hediondo. Eu pedi a temporária. Eu pedi a temporária. Tudo bem? Trinta dias. Bom, tem laudo para juntar. Laudo papiloscópico. Tem degravação de imagens. Tem as OCRs, que é por onde o carro passou. É uma série de diligências. Deu para eu concluir? Não. Então, eu preciso que ele continue preso? Preciso. Reconhecimento. Certo? Então, trinta dias prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Chegou agora um momento em que eu tenho duas opções. Eu coloco em liberdade independentemente de ordem judicial, que é aqui. Imediatamente eu coloco o preso em liberdade independentemente, 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 de uma nova ordem judicial. Então, eu coloco. Então, se ele está na carceragem aqui da Polícia Civil, eu ligo na carceragem e falo hoje terminou o prazo. Hoje termina o prazo. Eu não pedi o quê? Eu não pedi a conversão da temporária em preventiva. Eu posso representar pela conversão da temporária em preventiva. Tudo bem? E a gente tem que tomar um cuidado, volta a imagem do professor, a gente tem que tomar um cuidado porque hoje, depois da prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, delegado, em que cada um fala que é uma peça. Eu, por exemplo, falo que é a conversão do flagrante em preventiva. Eu defendo que a peça teria que ser a conversão do flagrante em preventiva, lá para a delegada da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, no curso de peça. Na aula de peça, na correção da peça lá do Rio Grande do Norte, que eu coloquei no blog do Gran Cursos. Vai lá e dá uma conferida no blog do Gran Cursos. Para mim, é conversão do flagrante em preventiva na prova da FGV. E aí, às vezes eu venho aqui e fico dando aula sobre o 310. Então, outro dia nós montamos uma peça aqui sobre a representação da conversão do flagrante em preventiva, artigo 310. Você sabe, o juiz não pode mais decretar de ofício a prisão preventiva na audiência de custódia. Ou eu, como delegado, represento no final da lavratura do áudio de prisão, ou o promotor que oficia na audiência de custódia, ele verbalmente pede lá. Ele pede a conversão do flagrante em preventiva. Só que, no ordenamento, no sistema processual penal, existe a possibilidade de, eu, Sérgio, como delegado e o próprio promotor de justiça, nós podemos pedir a conversão da temporária em preventiva. Tudo bem? Que é aqui que vem o finalzinho desse dispositivo que agora foi inserido pela nova lei de abuso de autoridade na lei de prisão temporária. Põe na tela, meu querido PW. salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão, então aqui seria a prorrogação, aqui seria a prorrogação, ou da decretação da prisão preventiva. Aqui, eu posso pedir, nesse ponto aqui, eu posso pedir para o juiz converter a temporária em preventiva. Se eu não fizer, o promotor pode fazer. Tudo bem? Então é bom. Volta a imagem do professor, é bom a gente tentar entender a letra da lei com esses exemplos práticos que eu estou colocando, que eu aprendi no meu dia a dia como delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Então eu tento colocar, eu tento fazer uma associação do que acontece na minha vida prática com o que cai em prova, para que você, não é assim que é tanto ser delegado da Polícia Civil do Distrito Federal e trabalhar comigo, certo? Nos plantões policiais. Vou tentar colocar sempre, nessas operações delta aqui de aprovação do Gran Curso Online, para o concurso delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, vou tentar colocar as questões que eu acho que pode cair com o que eu vejo no dia a dia e tentar deixar de uma maneira mais didática para vocês. Lembrando sempre, turma, penal, processo, penal, administrativo e constitucional, quem quer ser delegado tem que saber decore salteado. O que vai diferenciar vocês de outros candidatos é estudar, por exemplo, aqui direito ambiental, que a gente tem cobrança, direito tributário, direito civil, direito processual civil. Então, penal, processo, penal, constitucional e administrativo e a minha matéria, as leis penais especiais, você precisa realmente saber, não só para esse concurso daqui, como para outros concursos de delegado no país. Agora, o que reprova, que eu sempre falo para o candidato, é aquilo que nós que queremos ser delegados, eu não, porque eu já me tornei, mas que eu gostava, eu amava, estudar penal, processo penal, leis penais especiais, constitucional e administrativo. Amava, né? As bancas do exame oral são de penal, processo penal, constitucional e administrativo. E aí a gente meio que deixa de lado, né? Empresarial, né? Tem uma parte de empresarial que, por exemplo, caía para a delegada policiava em São Paulo, tinha medicina legal, caía, mas medicina legal é super bacana, eu adorava. Aqui tem ambiental, são cinco questões ou dez, se eu não estiver muito enganado. E dentro desse de ambiental tem crimes ambientais, então dá para você não zerar nessa parte. Tudo bem? Galera, olha só, voltando aqui a nossa vaca fria, põe aqui na tela, meu querido PW. Turma, o estatuto da advocacia, ele foi alterado, tá? O estatuto da advocacia, ele foi alterado. Eu tenho uma série de violação às prerrogativas do advogado, só que também não tem direito absoluto, tá? Volta a imagem no professor. Nós temos a questão da inviolabilidade do escritório de advocacia. Agora, é crime realmente de abuso de autoridade se eu for lá e violar um escritório de advocacia. Porém, se o advogado ou a banca estiver envolvido com um delito, estiver sendo coautor do investigado ou participe no crime, não tem como se alegar essa inviolabilidade. Por quê? Porque não há direito absoluto, tá? Existe um clássico julgado do STF, lá de 2009, tinha no meu livro de doutrina, que era a incursão de agentes de polícia à noite, num escritório de advocacia. A incursão se dava com autorização judicial para instalar equipamento de captação ambiental. E aí, a defesa alegava que a prova era ilícita. A prova produzida era ilícita. O Supremo falou, não, o ingresso em escritório de advocacia, mesmo à noite, com autorização judicial, não, a prova produzida não é ilícita, porque não tinha outro horário para se entrar no escritório de advocacia e instalar o equipamento de escuta. Esse julgado é lá de 2009, certo? E aí, pessoal, nós temos que observar as prerrogativas. Então, eu prendo um advogado, eu não, né? Um colega prende um advogado no exercício da advocacia, certo? E aí, não há o chamamento de um outro colega para acompanhar a detenção. Então, uma coisa eu prendi, uma coisa, aliás, uma coisa não, coisa feia, fala assim, né? Eu tenho uma hipótese, eu prendo um advogado, certo? Isso aconteceu outro dia, eu prendo um advogado que agride a esposa e ainda atira na própria mãe, achando que é o cunhado. Isso aí deu repercussão no Metrópolis, inclusive eu posso falar porque o inquérito já foi encerrado e a pessoa foi denunciada, tá? Nenhum problema. Turma, não tem nada a ver com o exercício da advocacia, então eu posso prendê-lo. Nenhum problema. Preciso chamar? É até recomendável que se chame, mas ele já tinha advogado constituído. Agora, eu tenho uma pessoa, eu tenho um profissional, um advogado, eu mesmo já fui advogado, aí eu prendo esse advogado no exercício da advocacia e não chamo para acompanhar os trabalhos um colega dele. Há muito tempo, eu acho que teve uma detenção feita por algum agente de força de segurança, ou agente de força de segurança, por desacato, e aí tinha uma questão de visita ao sistema prisional. Isso tem uns 10 ou 15 anos, eu era um jovem advogado, a primeira coisa que eu fiz foi ligar na OAB do Gama e pedir a presença do presidente da ordem lá, daquela subseção. Tudo bem? Então, olha, tem a questão também de se recolher o advogado numa sala do Estado maior, por conta de um delito que ele praticou, e eu tenho que observar a questão do trânsito em julgado ou não da sentença penal condenatória. Então, o estatuto da OAB foi alterado por conta da nova lei de abuso de autoridade. Eu tenho que observar as prerrogativas do advogado e observar e cumpri-las. Por exemplo, o advogado tem o direito de se entrevistar com o cliente dele, independentemente de ter procuração ou não. Então, eu tenho que garantir, eu que trabalho em central de flagrantes, a entrevista do advogado com o preso ou com os presos encarcerados por conta de um auto de prisão em flagrante que eu fiz, certo? Se eu não garantir essa entrevista pessoal e reservada, eu posso responder por abuso, mas a gente tem que lembrar da questão do elemento especial que tem a nova lei de abuso. A questão do meu capricho, a questão do meu interesse pessoal de outro, a questão de prejudicar realmente uma pessoa. Então, vamos ficar antenado nisso. Turma, pode ser que você tenha uma certa dificuldade em relação a vislumbrar, mudando agora um pouquinho de assunto, o ECA foi alterado, só que a gente vai achar que criança e adolescente vítimas de abuso de autoridade vão estar aqui na nova lei. Não, nós temos tipos específicos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, se você quer saber violação de direitos de crianças e adolescentes por conta de condutas de forças de segurança, você teria que ver o 230, o 231, 232, 234 e 235 do ECA. O 233 do ECA foi revogado pela lei de tortura. Então, os tipos penais que lembram muito o abuso de autoridade, na verdade, na verdade, quando nós temos vítimas menores, criança e adolescente, eu vou observar o 230, o 231, o 232, o 234 e o 235 do ECA. Todos do ECA. Se você olhar, você vai falar, nossa, Balter, parece abuso de autoridade, mas não é, é crime previsto no ECA. Se eu apreender, o menino subtraiu o toca-CD do PW. Então, PW parou o carro dele aqui no Guará, entrou para comprar a carne do churrasco, quando o PW volta, subtraíram o aparelho de som do PW super moderno. Rapidinho foram lá e, quem é que subtraiu? Nós, pela imagem, descobrimos que é o menor. O que eu faço? Duas semanas depois de descobrir quem é que subtraiu o som do PW, duas semanas depois, fora das hipóteses flagranciais, eu apreendo o menor sem mandado de busca e apreensão, está previsto no ECA, sem ordem judicial e sem situação flagrancial. Eu vou lá e apreendo o menor que cometeu ato infracional análogo ao furto, com rompimento de obstáculo, furtou o som do PW, eu vou lá e apreendo o menor. Você vai perguntar, Balter, isso é crime de abuso de autoridade? Não, é crime previsto no ECA. Então, para estudar violações contra a criança e do adolescente, violações que eu falo de direitos da criança e do adolescente, eu tenho que observar 230, 231, 232, 234 e 235, todos do ECA. O 233 foi revogado pela lei de tortura. Tortura contra a criança e adolescente está na lei de tortura, não está no ECA mais. Estava quando eu estudava para concurso. Estava quando eu estudava para concurso, mas lá em 97, antes da Copa de 98 na França. Então, violações contra a criança e adolescente, violações de direito, violações de direitos de crianças e adolescentes, 230, 231, 232, 234 e 235 do ECA. Tudo bem? Mas, professor, a lei de abuso alterou o ECA? Tem um ponto só, que eu acho que pode cair em prova de primeira fase, põe na tela, meu querido PW. 227, letra A do ECA. Os efeitos da condenação prevista no inciso 1º do artigo 92 do Código Penal para os crimes previstos nessa lei, crimes do ECA, crimes previstos no ECA, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, nesse caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Então, um efeito automático. Tudo bem? Então, na verdade, a nova lei de abuso só acrescentou 227A fazendo remissão ao Código Penal. 227A faz remissão ao Código Penal na questão dos efeitos da sentença penal condenatória, meu amigo PW. Tudo bem? Deixa um pouquinho na tela aí. Deixa um pouquinho na tela. Deixa um pouquinho na tela. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão da adequação típica. Certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui e ver as perguntinhas. O que fazer quando um advogado perde o tempo para recorrer? Mas a Diana, em que sentido? Dan Sorrade. É necessário outro advogado só para o Flávio? Não, para acompanhar, Dan. Teria que acompanhar. Existe uma comissão de prerrogativa, Dan, pelo menos aqui em Brasília, que você liga o próprio advogado. Lógico, se o advogado não tiver detido, porque ele não pode... O próprio... As pessoas que estão inscritas no quadro OAB, nós temos comissões de prerrogativas que atendem o advogado 24 horas. Inclusive, os telefones estão afixados nos murais das unidades policiais caso nós tenhamos problema. Vamos lá. João Miguel Moraes. Das 9h às 5h, em caso de violação domínica... O mandado pode ser cumprido caso de que esteja na rua? Pode. Não tem problema nenhum. Mary Helen Serute. Eu entendi. O professor fala que o melhor horário para a pessoa se entregar era às 23h59. Exato. Porque já conta com o dia de prisão. E não incumpriram o mandado de prisão na casa. Exato. Professor, no caso de o acusado não tiver cometido o delito, o delegado deve colocar o acusado em liberdade sem informar o judiciário? Vamos lá. Espera só um pouquinho. Tiago Andrade. Vânio, não... Deixa eu ver aqui que são várias perguntas. Vem cá. Dan Sorrade. Se for desnecessário a temporária, depois de identificado, solta de ofício ou comunica ao juiz. Então, Dan, esse é o grande problema. Volta a imagem. Volta a imagem. Eu já vi colega que acredita que... Eu já vi um colega falar que como o sujeito não era um investigado, soltou. Agora, eu vou colocar para você. Se eu não me engano, livro do professor Guilherme de Souza Nutt, manual de processo penal, ele fala, Dan, que se foi o juiz que determinou a prisão temporária, no caso, nesse caso da sua pergunta, no terceiro ou quarto dia, ver que não é o autor, teria que comunicar ao juiz e o juiz expediu o chamado alvará de soltura, como diria minha professora da OAB na época que eu tinha aula há 21 anos, o alvará de soltura, clausulado. Tudo bem? Manual de processo penal do professor Guilherme de Souza Nutt. Vanil. Professor, como o DEL terá cumprido o mandado? Vanil, é mandado, com D de dado. Se a lei de abuso diz que ele será cumprido das 5 às 21. Não, Vanil, mas ele está na rua. Não vou na casa dele, ele está na rua. Eu não posso deixar uma pessoa circulando na rua, Vanil, com o mandado. Eu estou falando de pessoas que estão circulando na rua, tá? Então, a pessoa está circulando na rua. Se ela está circulando na rua, ela está em via pública, não há impedimento, Vanil. Certo? Porque eu não posso ir na casa e cumprir. Tudo bem? Tem lá, é 292, 293 e 294 do CPP. Eu sei que está dentro da casa, eu cerco a casa e o que eu faço, ou a pessoa se entrega, ou espero de arraiar e aí eu sigo as regras do Código de Processo Penal. 292, 293 e 294 do CPP. Eu estou falando de pessoas que estão circulando em via pública ou pessoa que se entrega na delegacia. A pessoa pode se entregar, não tem nenhum problema. Não, mas uma coisa... Então, Vanil. Então, se o sujeito não estiver em crime continuado em flagrante de delito... Então, Vanil, exatamente. 292, 293, 294. Se está em via pública e tem um mandado pairando, eu não posso deixar o cara circulando em via pública com o mandado pairando. Agora, se ele está omisiado, escondido numa casa, eu não vou invadir essa casa. Eu cerco e espero de arraiar. Tá? Aí eu tenho 292, 293 e 294 do CPP. Tiago, isso. Obrigado. Não, é que eu posso cumprir as 11h59. Não tem problema nenhum, Vanil. Eu posso cumprir as 11h59. Pensa no fato de ele se entregar na delegacia. As 11h58 eu cumpro as 11h59. Tudo bem? Ele mesmo se entrega. Tá? Valeu, Vanil. Alexandre, professor, no caso de eu acusar não tiver cometido o delito, o delegado deve colocar o acusado em liberdade? Se informaram ao judiciário? Tem a questão do professor Guilherme de Souza Nutt. Tá? Existe a questão do professor Guilherme de Souza Nutt. Ele tem essa tese. De que se você não cumprir o prazo todo da temporada, eu teria que informar o juiz para o juiz pedir o alvará de soltura. É, não pode nem ouvir o preso, mas eu não vou interrogar ele de madrugada. Mary Helen Seru. Eu entendi o professor falar mesmo. Isso. Melhor horário para se entregar, as 11h59. Isso. Exato, João Miguel. Obrigado. Obrigado. Dan Sorrade. É necessário outro advogado? Isso. Já respondi. Adriana, não entendi a sua pergunta. Desculpa. Meu filho teve uma audiência, o advogado não pediu defesa, não pediu nada, só avisou a audiência. Faltando três dias, o juiz condenou, mas deu direito de recuo, mas o advogado perdeu a data. A Diana me perdoa, não posso prestar consultoria, tá? Me perdoa de coração. É vedado o delegado de polícia prestar consultoria, certo? Não posso prestar consultoria. Peço desculpas. Aí eu acho que é mais fácil você recorrer a outro advogado, tá? E ao tribunal de ética, eu só posso pedir para você ir procurar o tribunal de ética. Tudo bem? Não posso prestar consultoria, principalmente aqui em aula ao vivo. Preço desculpas do fundo do meu coração, tá bom? Vamos lá? A gente já está acabando aqui. Peço sinceras desculpas. Vamos lá. Turma, o que eu queria colocar para vocês, 227A. Ah, nós temos um grande problema aqui. Lei 4898 de 65 e nova lei de abuso de autoridade, tá? Nova lei de abuso de autoridade. Lei 4898 de 65 e nova lei de abuso de autoridade, beleza? Essa lei, lógico, está revogada. Quem eram as vítimas? Quem eram as vítimas? Na lei 4898 de 65, a gente aprendia assim. Vítimas, pessoa física ou jurídica. Nacional ou estrangeira. O que aconteceu? Na nova lei de abuso, eu até dei um control F para procurar. Tiraram a pessoa jurídica. Tinha um crime no artigo 4º, em que a pessoa jurídica era vítima. Tá? Eu teria que ver aqui, se eu cometei, eu teria que procurar aqui, eu teria que procurar aqui alguma situação num crime ambiental praticado supostamente por uma pessoa jurídica. Mas, não é mencionado no texto a pessoa jurídica. Então, numa análise preliminar, seria pessoa física, nacional ou estrangeira. Quem são as vítimas hoje? Pessoa física, nacional ou estrangeira. Tudo bem? Num primeiro momento, pessoa física, nacional ou estrangeira. Antigamente, na revogada lei, era pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Tinha um atentado contra a honra praticado pelo delegado de polícia ou por outra autoridade, contra a integridade, a honra de uma pessoa jurídica. Era o artigo 4º, a linha H, o I. Não tem um tipo penal hoje que mencione a pessoa jurídica. Então, assim, fazendo um exercício, pode voltar, fazendo um exercício, fazendo um exercício, assim, se alguém perguntar na prova oral, ou numa prova de segunda fase, eu teria que, como delegado de polícia, lotado numa delegacia do meio ambiente, abusar da minha autoridade para prejudicar uma pessoa jurídica na investigação de um crime ambiental que ela não cometeu. Seria a única solução, seria, assim, a única, é o único caminho plausível para ver a pessoa jurídica como vítima de uma nova, de algum dos crimes da nova lei de abuso de autoridade. Mas eu teria que fazer um exercício muito grande para poder chegar nesse ponto. Dá? Dá! Tudo bem? Dá? Nenhum problema. Investigando uma pessoa jurídica por crime ambiental e eu cometo alguma das, das, das condutas aqui tipificadas na nova lei de abuso, lógico, levando em conta aquela especial finalidade, não é? Prejudicar alguém, satisfazer interesse próprio, é, é, por interesse próprio ou alheio. Então, assim, eu tenho uma série de situações que eu preciso observar. Então, põe na tela, meu querido. De maneira expressa, na lei 489865, que foi a lei que foi cobrada no último concurso, as vítimas, pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira. Isso era como eu ensinava quando eu comecei a dar aula. Hoje, se você pegar a nova lei de abuso, não se menciona a pessoa jurídica, só tem, vai mencionar a pessoa, nacional ou estrangeira. E aí eu teria que fazer um exercício para colocar a pessoa jurídica como vítima, e aí nós teríamos que colocar a pessoa jurídica como vítima, certo? De uma investigação por conta de um suposto crime ambiental, mas aí eu vou exceder a minha autoridade. E aí eu teria que ver aquela especial finalidade, tá? Para a gente encerrar a nossa aula. Galera, voltem mais no professor. Essas agressões que vocês veem no dia a dia, tá? Essas agressões que vocês veem, algumas situações fogem a questão do uso progressivo da força. Então, o policial fez o que ele tinha que fazer naquele determinado momento. Então, não teve como usar o bastão retrátil, não teve como usar o spray, não teve como usar o taser. É difícil você mirar e sair os dois ganchinhos e ainda regular a voltagem numa situação tensa. É bem difícil você usar o taser. Não é simples assim. A gente faz curso para usar o gás pimenta, a gente faz curso para usar o bastão retrátil, a gente faz curso para usar a pistola taser, certo? Existe uma matéria que é o uso progressivo da força. E aí vocês veem diversas cenas espalhadas no Brasil em que algumas pessoas interpretam como um excesso. O excesso está na nova lei de abuso? Não! Se você for questionado numa prova de primeira fase, você tem que se lembrar que a violência arbitrária não está na nova lei de abuso. A violência arbitrária está no Código Penal desde 1941. Certo? Então, episódios de violência que não configuram tortura, você vai pegar e estudar o 322 do Código Penal. O CESP adora o 322 do Código Penal. Ainda mais que foi revogada a lei 489865. Então, para a prova, violência arbitrária não está na nova lei de abuso. Violência arbitrária está no 322 do Código Penal. E cuidado com as interpretações equivocadas, porque muitas vezes houve o uso do recurso que estava disponível pelo policial. Não estou passando pano não para ninguém. Certo? Não é o termo que usa no Twitter, passar pano. Então, o que eu coloco para vocês? O CESP é o 322 do Código Penal. O CESP ama o 322. Tá? Fica antenado no 322. Põe na tela, meu querido. Deixa eu ver aqui o nosso chat. Amém. Obrigado, Adiana. Amém. Amém. Obrigado, Adiana. Então, pessoal, pode voltar a imagem. Eu queria agradecer o PW. E quando eu agradeço o PW, eu agradeço a todos os funcionários do Grand Cursos Online. Certo? Gostaria de agradecer também o nosso CEO, Gabriel Grangeiro. O nosso diretor de tecnologia, o Rodrigo Calado. O nosso diretor de operações, Érico Teixeira. Também gostaria de agradecer o professor Renato Borelli, que eu encontrei agora há pouco aqui nos nossos estúdios. Queria agradecer também o nosso coordenador, o professor Felipe Leal. Não deixe de segui-los lá no Instagram. Tudo bem? E queria agradecer a sua audiência, que é um sinal de prestígio para nós aqui do Grand Cursos Online, que é o maior, melhor e mais completo. O curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.